O Jadson conversou com a imprensa nas últimas horas e ele foi perguntado sobre o relacionamento, o que ele acha do Osmar Loss. O que será que Jadson acha do técnico, o novo técnico do Corinthians, Osmar Loss? Vamos ouvir aqui no Camisa 10. Então, o Loss, quando ele foi apresentado, ele falou que ia seguir o trabalho porque estava dando certo. É claro que ele tem o método dele de trabalhar e a gente respeita. Eu acho que o importante agora, ele é um cara que já trabalhou, teve experiências em outras equipes, trabalhou como auxiliar aqui, um cara vitorioso junto com a gente. Então, eu acho que nessa transição é importante as vitórias, independente se a gente jogar bem ou não. Então, até conversei com ele depois do jogo do Milionários, falei que a equipe tinha ido bem e ele concordou. Mas eu falei para ele, às vezes é melhor a equipe não jogar tão bem, ganhar de 1 a 0, que é o importante no futebol brasileiro hoje. São as vitórias e a gente tem que ir em busca delas. Aí então a participação do Jadson falando sobre o técnico do Corinthians, Osmar Loss, nesta quinta-feira, jogo diante do América Mineiro na Arena Itaquera.